O presidente, no último dia 10 na cidade de Santos, o jovem Cleverson de Oliveira, mais conhecido por Quetinho, jovem negro, estudante universitário, ativista do movimento negro e também um mestre, quase mestre de capoeira, filho do mestre Gildasio, da turma do grupo Filhos de Gandhi lá em Mauá, na rodoviária ele foi simplesmente agredido com três cacetetadas por um profissional de segurança lá, porque o profissional o confundiu dizendo que ele era um pedinte e não podia estar ali. E ele ao se defender teve o braço machucado, a cabeça, isso um gesto puro de racismo, inaceitável, pois um jovem negro, universitário, que estava exercendo o seu direito de ir e vir, ser atingido dessa forma, não podemos permitir que isto ocorra. Por isso, meu querido Quetinho, você não está só. Para concluir, Sr. Presidente, meu querido amigo Quetinho, você não está só. Amanhã haverá uma manifestação na própria rodoviária para dizer que não podemos tolerar essas atitudes odiosas de preconceito, de racismo e de discriminação. Portanto, a minha solidariedade. Quantos jovens estão passando por isso no nosso país? Obrigado, presidente.